Bati meu chapéu empoeirado, na pipela veio um prato Hoje eu tô calvói no máximo, a bota no couro de avestruz, paredão e um arraio lux, o piseiro vai ser envasado Hoje eu mato a saudade da prima, pinga pra dentro, fumaça pra cima, se namorna onde eu não brechado Solteiro menos ainda, a pegada é violenta, do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da rosa Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da rosa Bati meu chapéu empoeirado, na pipela dei um prato Hoje eu tô calvói no máximo, a bota no couro de avestruz, paredão e um arraio lux, o piseiro vai ser envasado Hoje eu mato a saudade da prima, pinga pra dentro, fumaça pra cima, se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda, a pegada é violenta, do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da rosa A minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da rosa A pegada é violenta, do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da rosa Alô, parceiro Silva Alexandre Costa, é o nome dele Paredão do Mané do Celtinho, também tá tocando mais aí Alô, Tarcísio, meu patrão, segura no paredão, meu velho Meu coração virou de vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudades dela, dou abraço dela, vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, e é hoje que eu durmo lá Meu coração piroso em vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex Das loucuras que a gente fez, meu coração pirou de peixe, tá, tá com saudades da minha ex Tá, tá com saudades da minha ex, das loucuras que a gente fez Alô, só pra moçada boa de Maringá, Silvio! Alô, Maringá, meu amigo, Silvio, moçada! Alô, meu primo Paulinho, vamos simbó! É pra tocar nos paredões, ao vivo! Meu coração pirou de peixe, tá, tá com saudades da minha ex Tá, tá com saudades da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela, vou ligar pra ela, pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela e é hoje que eu tô rolando Meu coração virou de vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez, tá, tá com saudades da minha ex, tá, tá com saudades da minha ex, das loucuras que a gente fez Gostado Boa de Alagoas, segura a Fortaleza, Ceará Ô, forrózinho, ô menino Bora, chegando mais sucesso pra galera dançar Sede Cachorrão, Federal do Forró Chegando mais um sucesso a PINININI Ô, oi, Cebe Cachorrão, Federal do Forró E assim eu quero mandar pro meu pai Zé Miguel lá no meu estado, meu Ceará Segura meu velho Pá Pelo forró, uma baguncinha donada Todo mundo dançando mole, mole, mole O velho pegou uma novinha, veio no canto, saiu rasgando no salão no miúdinho Os meninos se roubam e o cochichar, no balançador do véio dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem, vem Tu quer um velho, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tá doidinha, né? Vem por vem, vem, vem por vem É porque sabe que aqui tem meu filho, segura que é o filho Rasga, valeu Forçada boa de Fortaleza, segura, menino E todo forró É pra dançar Céia de cachorro, meu patrão Vindo forró, a baguncinha danada Todo mundo dançando mole, mano O velho pegou uma novinha vendo o cano Saiu rasgando no salão do miúdinho Uns minutos e se rumpiu com o xixá No balançador do velho dizia assim Puta querenta Tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tá doidinha, né? Vem por velho, vem Tu quer um velho, porque sabe que aqui tem Puta querenta Tu tá gostando? Tu quer um velho, né? Tá doidinha, né? Vem por velho Tu quer um velho, porque sabe que aqui tem Chega mais um, chega mais um, chega mais um Bora dançar É pra dançar Bora mais sucesso! Paredão, Dona e Crega, tá ficando mais ao vivo Daniel do Paredão, Céia de cachorro ao vivo Se tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente e fazer um prank Tá ligado? É que o velho aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vim pra você te enxazer Meu teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo ralos, sentenciais, toma, toma Sentenciais, um rapo alto Eu jogo ralos, sentenciais, toma, toma Sentenciais, um rapo alto Eu jogo ralos, sentenciais, toma, toma Sentenciais, um rapo alto Eu jogo ralos, sentenciais, toma, toma Sentenciais, um rapo alto Olha a pegada do forró, menino e cê de cachorro ao vivo E tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertir pra gente e fazer um prank Tá ligado? É que o velho aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós te ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vim pra você te enxazer Meu teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo ralos, sentenciais, toma, toma Sentenciais, um rapo alto Eu jogo ralos, sentenciais, um rapo alto Toma, toma, sequenciais, um rapo alto Eu jogo ralos, sentenciais, toma, toma Sentenciais, um rapo alto Eu jogo ralos, sentenciais, um rapo alto Bora, maninha! Pronto, você do meu parceiro! Chega mais um! Chegando mais um sucesso! Sede Cachorrão, Federal do Forró Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Forró de paredão, abre o solo e vai! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Forró de paredão, aumenta o som A galera do interior É foda, bora turma, quem veio da roça É foda, bora turma, quem veio da roça Galera do interior É foda, bora turma uma, quem veio da roça, galera do interior É foda, bora turma uma, quem veio da roça, sim Paredão Dona e Crenca Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Forró de qualidade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Forró de qualidade, aumenta o som do paredão É foda, bora turma uma, quem veio da roça, galera do interior É foda, bora turma uma, quem veio da roça, galera do interior É foda, bora turma uma, quem veio da roça, galera do interior É foda, bora turma uma, quem veio da roça Puxa menino, puxa menino Sua música, Porto Com É sucesso pra dançar menino e sete cachorrão Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meus sons adorando e elas dançando zoado A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô pagando tudo, o que elas pediam eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o velho Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar É show papai Ao vivo É de cachorrão, federal do forró Sua música, Porto Com Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meus sons adorando e elas dançando zoado A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô pagando tudo, o que elas pediam eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o velho Vai ter que dançar porró, vai ter que beijar o velho Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai fazer o que eu mandar Vai mãe Pode dançar, pode dançar Me chama de safado em Porto Cafolete Me chama de safado em Porto Cafolete Me chama de safado em Porto Cafolete Cachorrão, pedra do forró ao vivo De São Paulo pra todo o Brasil Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus estados, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver Te beijar a tua boca e dormir De goxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus estados, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a tua boca e dormir De goxinha, sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sim, sim Joga o teclado Noso na guitarra Alô, Paulinho Tava, vem quem? Lá de Maringá Tá com titanão Bora mais no Sucesso do Paredão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero ver você dançar Quando eu ligar meu paletão Eu quero, 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 quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão, olha, João Bumbum no chão, bumbum no chão, eu quero, 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 quero ter bumbum no chão, bumbum no chão Vamos, Cibaramari, Rascambalê, Moçada Bode Fortaleza, sigo, alô, meu Ceará Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão Eu quero ver você dançar Quando eu ligar meu paredão Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão Eu quero, 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 quero ter bumbum no chão Chama-nos peito, papai, paredão, Tony Crenca Sede Cachorrão Federal do Forró Alô, São Paulo, sigo Vai! Vai! E acha que é desse jeito, tu vai me enganando Com essa tua cara de santa, você não vai me enganar O bem aqui é quem conhece varajanado Sabe que tu espera quem tá te dar uma sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganando Com essa tua cara de santa, você não vai me enganar O bem aqui é quem te conhece varajanado Sabe que tu espera quem tá te dar uma sentada Eu não sou o que eu sou Você pensa que eu já dei Eu já nem não acredito Digo que eu nunca aceitei Bota, tira e põe, caixa, mas você vai jogar Bota, tira e põe, caixa, mas você vai jogar Bota, tira e põe, caixa, mas você vai jogar Bota, tira e põe, caixa, mas você vai jogar Bota, tira e põe, caixa, mas você vai jogar Bota, tira e põe, caixa, mas você vai jogar Se acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com essa cara de santa, você não vai me enganar O véio aqui é quem conhece, para a jornada Sabe que tu espera em quem tá tido e dá uma sentada Acha que é desse jeito, tu vai me enganar Com essa cara de santa, você não vai me enganar O véio aqui é quem conhece, para a jornada Sabe que tu espera em quem tá tido e dá uma sentada Eu sou meu amor, você pensa o que eu já dei De velho eu não acredito, juro que eu nunca sentei Poda, tira e põe em caixa, mas a selva choca Poda, tira e põe em caixa, mas a selva choca Poda, tira e põe em caixa, mas a selva choca Hoje eu só quero te dar Poda, tira e põe em caixa, mas a selva choca Poda, tira e põe em caixa, mas a selva choca Poda, tira e põe em caixa, mas a selva choca Valeu Dona Unicrenca, tamo junto e me juraram Valeu Naldinho, valeu João do Teclado, vamos simbora É de cachorrão Bora simbora, mais sucesso Essa é pra tocar nos paredões, é de cachorrão Ele é safadinho, ele só quer votar Gosta de carinho e adora lamber Não é um animal, mas tem o mesmo estilo Cuidado mulherado, cachorrão é um perigo Ele é safadinho, ele só quer votar Gosta de carinho e adora lamber Não é um animal, mas tem o mesmo estilo Cuidado mulherado, cachorrão é um perigo Cachorrão, galã de ator Cachorrão, o maior pegador Cachorrão, o famoso transão Cachorrão, é pura sedução Olha aqui cachorrão Galã de ator Cachorrão, o maior pegador Cachorrão, o famoso transão Cachorrão, é pura sedução Simbora! Bora nos peitos papai! Alô Paulinho, me forte, Marigá! Uh! Simbora! Ele é safadinho, ele só quer votar Gosta de carinho e adora lamber Não é um animal, mas tem o mesmo estilo Cuidado mulherado, cachorrão é um perigo Ele é safadinho, ele só quer votar Gosta de carinho e adora lamber Não é um animal, mas tem o mesmo estilo Cuidado mulherado, cachorrão é um perigo Cachorrão, galã de ator Cachorrão, o maior pegador Cachorrão, o famoso transão Cachorrão, é pura sedução Olha aqui cachorrão Galã de ator Cachorrão, o maior pegador Cachorrão, o famoso transão Cachorrão, é pura sedução Bora mais um aqui ao vivo papai Mais um sucesso e essa é nossa Seu padre A música mais pedida nos paledões Cachorrão, o pedral do forró Meu parceiro Daniel, do paledão Dona Encrenca Tá tocando, eu sei pra estourar Meu parceiro cabeleiro, ele não tem filho Da chapadinha, apagar as cavazinhas Divulga nós, hein menino Vamos embora São Paulo Eu não sei o que fazer Minha vida tá ruim E vieram me dizer Que a mulher que eu amo Hoje vai se casar Disseram qual igreja Busca nossa E mandaram eu ir lá Impedir o casamento Pra eu não mais chorar Então eu fui correndo Impedir o casamento E chegando lá Comecei a falar Tudo que sinto Por essa mulher Seu padre sou eu Quem deveria estar aí Casando com ela E jurando amor sem fim Seu padre não faça Esse casamento Se não o senhor Vai me matar por dentro Estou arrependido Vamos recomeçar Com amor assim Não poderia acabar E se eu não te amasse Não estaria aqui Gritando pra o mundo inteiro Ouvir Que te amo Vamos, Silva É show, papá Suamusica.com Chama-nos, vem, Dudu Meu parceiro Bruno Celeste Vamos, Porto e Com Então eu fui correndo Impedir o casamento E chegando lá Comecei a falar Tudo que sinto Por essa mulher Seu padre sou eu Quem deveria estar aí Casando com ela E jurando amor sem fim Seu padre não faça Esse casamento Se não o senhor Vai me matar por dentro Estou arrependido Vamos recomeçar Vamos recomeçar Vamos recomeçar Amor assim Não poderia acabar E se eu não te amasse Não estaria aqui Gritando pra o mundo inteiro Ouvi Estou arrependido Vamos recomeçar Um amor assim não poderia acabar E se eu não te amasse, não estaria aqui Gritando pra o mundo inteiro ouvir Que te amo A música mais ensolada nos parelhão Chama bebê Paredão Dona Encrenca Tá tocando essa é com força menina O Daniel do Paredão Dona Encrenca Chama nos fez